Estou confiando Senhor em Ti Tu és fiel Senhor Tão fiel a mim Nunca me deixaste Nem um pouco só Estou confiando Senhor em Ti Nunca Deus meu Cessarão meus lábios De bem dizer-te E de cantar Tua glória Porque conservo De Teu amor imenso Profunda gratidão Estou confiando Estou confiando Senhor em Ti Pois sei que Tu Senhor Cuidarás Estou confiando Senhor em Ti Nunca Deus meu Nunca Deus meu Porque conservo De Teu amor imenso Profunda gratidão Estou confiando Estou confiando